Música 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 O que é o dia que é que é? O dia vai virá O dia vai virá O dia vai para irá Não, 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 não Seja com essa é Esta é a vida, não, não, não Mas, mas Oudas, já, em um dia Um dia, não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Dê-dô, me dê-dô, sáre Dê-dia é, cão Tumhê dê-nge Dada não se torne-nge Sãnão Dê-dia 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 Dê-dia